A Clabim possui 239 mil hectares de florestas plantadas de pinos e eucalipto e 216 mil hectares de matas nativas preservadas destinadas à conservação e à manutenção da biodiversidade. Essa robusta base florestal está situada nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, a mais de 2.500 quilômetros de distância da floresta amazônica. Formando corredores ecológicos que mesclam florestas plantadas e matas nativas preservadas, a Clabim é pioneira na adoção do manejo sustentável no conceito de mosaico. Essa prática favorece a vivência de animais em grandes áreas, garantindo a preservação da fauna e da flora e conservando recursos hídricos. Todas as florestas capturam muito mais dióxido de carbono do que o emitido em nossas operações industriais, contribuindo para o combate à crise climática. Em 1998, a Clabim foi a primeira empresa do setor de papel e celulose no Hemisfério Sul a receber a certificação FSC para áreas florestais. Essa certificação atesta a adoção das melhores práticas de responsabilidade social e ambiental, controlando os impactos no entorno das operações da empresa. Essa característica se estende ao longo de toda a cadeia produtiva, uma vez que a Clabim apoia os produtores rurais do Programa de Fomento Florestal a obterem a certificação. Florestas plantadas são essenciais para a criação de soluções sustentáveis, fontes de uma nova geração de produtos e subprodutos, inovadores, recicláveis e biodegradáveis, capazes de substituir materiais de uso único não renováveis, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens e embalagens de papel do Brasil. A Clabim transforma suas operações em desenvolvimento e sua visão de negócio em cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Nosso compromisso é a base do nosso negócio. Nossas florestas são a base da nossa essência. E há 120 anos, transformar o futuro é nossa matéria-prima. Legenda Adriana Zanotto